Aí começando a parte 2 família Pode ir para que vai ser umas meia hora e 25 minutos cada vídeo Tem vídeo pra semana toda Parte 93 hein Tá doido 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 Coletando a SP toda Ali é dura Tá doido Eles pegam a placa tá no beijão hein Esse cara vai tumbar de puta Tá com bagulho na placa Oxe nós já tá voltando pra quebrada já Aí família As bikes no beijão noturno também Tá doido 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 Vamos ver o que é de meia alta, filho Deu ruim, família Que os caras vão vir na foda, filho Meia alta Vamos fazer os que era trabalhar, caralho Vamos ver o que é de meia alta Vamos ver o que é de meia alta Vamos ver o que é de meia alta Você tá doido, família Vai, mena, ó Vai, só os Pipoco DF, o bagulho parece um tiroteio Os Pipoco DF 800 O barulho é caixa demais Você tá doido, família Ó, mais uma VT ali, filho Já já vai morrer, hein Pois o canjá veio O bagulho tá na placa ainda? Tem pacu na placa? Tá com pacu na placa? Nossa, olha o tanto de moto, família Fala as que tem lá pra trás ainda Menor é ruim Sempre andar de motor cheio nessa suita aqui E é um chave na quebrada, hein? Família, que ainda não tinha câmera Mas no outro, mano Veio logo os Locati Tiger atrás Várias motos É o que? É muito mudo Pena que não é igual o XJ, muita bololô, né? O outro vai embora Mas é caixa demais Isso é louco, filho O bagulho é muito bom Quem gosta de moto impede, viu? Ah, o bololô, o bolê Isso é louco Sensação muito boa Achei o manducão do calveteu O louco Cautei aí Achei o manducão do calveteu Achei o manducão do calveteu A roneteira. Tá passando, hein? O outro tá dando uns grãos, né? É o Henrique? É o lado das casinhas, né? Achei que era o outro daqui da quebrada. Esse aí dá um grão da porra mesmo. Isso aí é louco. Tá gravando ainda, família. Parça, o bichão é o grão, esse moleque. Agora voltamos pra quebrada, família. Vamos roletar tudo aqui agora. O moleque do Teotônio é o verdadeiro. O moleque do Teotônio é o moleque do Teotônio. E esse moleque desenrola. Dá uma melodia de três. Vem, vai pra frente, gente. Vem, vai pra frente. Hoje foi o moleque, viu? O outro aí que eu postei tava murcho, mas esse aqui... Tava doido. E esse... Esse aqui pra ter a terceira parte. A meta de lá de cinco mais, ó. Acabou de ver se esse é presente. A placa do Rondetão foi embora. Acabou de ver se. Tchau, tchau.